Juliette Freire roubou a cena, neste domingo, 21 de novembro, ao compartilhar cliques em que apareceu sensualizando com um biquíni laranja. Na legenda, a campeã do BBB 21 da TV Globo, fez uma brincadeira, agora, Juliette posta fotos ousadas em dia de sol. Não demorou muito para os fãs de Juliette encherem sua página de elogios. Arrasou! A fé com João Vicente de Castro? De acordo com Fábia Oliveira, colunista do En Off, Juliette teria deixado o show de Caetano Veloso ao lado de João Vicente de Castro, ator e apresentador do Grupo Globo. Ainda segundo a coluna, ele estava bastante feliz com o dueto entre Juliette e Caetano, filmando o encontro, e brincando junto de outros convidados famosos, como Mariana Chimenez, Luiz Lobianco e Paula Lavigne.